Tá, agora vamos falar. É, aí trabalhei com música e tudo mais. E assim, quando eu comecei a trabalhar com a música profissionalmente, isso me rendeu ali uns seguidoresinhos, né? Que foi quando eu te falei, que bati 5 mil ali e tal, aquela coisa. E a loja ainda continuando. É, a loja, na verdade, ainda não tinha começado. Trabalhava na feira com a minha mãe. Tá, tá, isso foi antes, entendi. Aí eu trabalhava na feira com a minha mãe e um belo dia... Eu sempre gostei de me arrumar muito pra ir trabalhar. Porque eu trabalhava com público feminino. E eu vestia as roupas que tinha na barraca da minha mãe pra vender mais, entendeu? Claro. Maniquinho humano. Lógico, você veio e falou, quero essa aí. É, isso aí. A moça falava, nossa, que lindo esse vestido. Tem, eu falava, tem. E eu mais caro, né? Geralmente eu era mais caro da barraca. Aí, menina, arrebentava de vender. Aí, um belo dia, antes de trabalhar, eu fiz um vídeo no espelho do meu banheiro falando, olha, deve ser muito ruim não gostar de mim, não poder me chamar de pé. Fui trabalhar. Naquela época, Tatá, eu não tinha dinheiro pra nada, nem crédito no celular eu tinha pra ter internet na rua. Pra ver as outras notificações. Eu não tinha a repercussão, eu não vi. Quando eu cheguei em casa, eu vi... Tá, você postou onde? Postou no Instagram, no Stories. Stories no animal, tá. Quando eu cheguei em casa... Ah, nos Stories? Isso. Eu vi que tinha um monte de páginas de fofó que eu tinha pego o vídeo. Nossa, eu queria muito a autoestima dessa menina. Que maravilhosa, não sei o quê, não sei o que lá. E um monte de gente comentando as Stories. Aí, nossa, deu uma repercussão. Ali, eu bati 8 mil seguidores em um dia, assim. Ganhei 3 mil ali, só nesse videozinho. Nossa, quase dobrou. Aí, eu falei, cara, maneiro, mas não foi a minha intenção trabalhar com a internet a partir daquilo ali, né? Aí, eu continuei trabalhando na minha feira. Tempos depois fui, comecei a minha loja e tal. Aí, surgiu o TikTok. Uma blogueira veio, pegou esse meu áudio e dublou fazendo challenge de maquiagem. Deve ser muito ruim. Não poder gostar de... Gente! Eu sempre achei um dom. Olha, ela deve ser muito ruim. Exatamente. Não poder gostar de... Eu achava lindo aquilo. Eu nunca tive dom pra isso, pra fazer challenge. Eu achava lindo. Então, é surreal. E eu fico assim, ó. Babando. É, as edições... Quem foi a blogueira? Ah, eu não lembro o nome dela. Cara, mudou tua vida, entendeu? Paloma alguma coisa. E ela, tipo assim, não tinha milhões de seguidores. Ela tinha cento e pouco, sabe? É Paloma alguma coisa. Eu esqueci o sobrenome dela. E aí, a galera... Ela pegou o áudio e colocou, só que ela não me deu os créditos. E aí, menina? O povo nos comentários. Ficou brabo. Você tem que marcar a Patrícia, porque o áudio é dela. Isso você com oito mil seguidores. Eu com oito mil seguidores. Já tinha um público fiel. E no TikTok? Você tinha TikTok? Nada. Não tinha, não, menina. Eu nem sabia nem mexer nisso no TikTok. Falei, é um negócio esquisito. Fica passando um monte de vídeo. Não sabia mexer. Até hoje, eu não sei mexer no TikTok. Eu não sei fazer vídeo na ferramenta. Eu só pego os vídeos do Instagram, salvo, boto lá. Caraca. E sai correndo. Mas calma, e quem te avisou que tava no TikTok, viralizando? Então, menina, começou a chegar o pessoal no meu Instagram. Vim do TikTok, eu vi tua voz lá, não sei o quê. Vai lá. Aí, alguns seguidores... Minha filha, o negócio tinha que ser, viu? Porque era a voz. É, exatamente. E reconhecer. Aí, o pessoal começou a gostar muito dos meus conteúdos no Instagram. E falar, cara, bota no TikTok. Eu quero dublar isso. Eu quero dublar isso. Bota no TikTok. Aí, eu falei, gente, eu não sei nem mexer em TikTok. Aí, eu fui, baixei o bendito do TikTok. Botei lá o meu vídeo falando que eu era poliglota. Que eu falava português, inglês e a língua dos anjos. Fui dormir. Quando eu acordei, eu vi tinha um milhão. Eu não tinha nem a notificação ativada no celular. Até hoje, eu não tenho do TikTok. E eu acordei, o negócio estava viralizado. E aí, todo mundo entrando no Instagram, entrando, entrando, entrando. E aí, quantos seguidores você ganhou no TikTok? Muitos? Ah, muito. Eu bati um milhão no TikTok primeiro. Aí, eu lembro que nessa época, eu fui para a casa dela, que era na época do aniversário dela. Da Vitória, para quem está vendo. Dia 8 de março. É, amiga dela, produtora. Eu estava lá. Eu cheguei lá. Ah, eu tinha, acho que, 15 mil seguidores. Eu cheguei lá numa sexta para ir embora no domingo. No TikTok ou no Insta? No Instagram. No Instagram. Assim, foi surreal. Porque eu vejo algumas pessoas, não é querendo me não desprezar, tá? Mas eu vejo algumas pessoas que tem, tipo, 5 milhões no TikTok. Aí, vai no Instagram, tem 20. Porque é difícil você gerar essa conversão, sabe? Os dois, né? Nas duas redes sociais. Por exemplo, eu, no meu TikTok, eu tenho 3 milhões. Já no Instagram, eu tenho 2. No meu YouTube, eu tenho 300 mil seguidores. Então, assim, é muito difícil você gerar essa conversão de rede social para rede social. E ali, a galera foi chegando e ela ficava super feliz. Ela falava assim, cara, tu vai me ter 30 mil daqui a pouco. Vamos fazer um banner. Aí, eu mandava fazer banner. Aí, quando o banner ficava pronto, já não tinha mais 30, tinha 40. Aí, quando... Não, vamos fazer 40. Que banner demorado, velho. Era um designer? Não, era rápido demais. Não, era um dia. Era um dia para ficar pronto. Calma aí, banner físico? Não, banner para postar no feed, só. Obrigada, 30k. Tipo um... Gratidão, 50k. Uma arte. Isso, uma arte, é. Banner, olha, misericórdia. Não, não, é porque tem banner físico. Não, não, perdão, perdão, gente. Estou começando agora, sou principiante. Não, mas olha aqui. Porque se demorava um dia para ficar pronto, falei, gente, então era físico o negócio. Ah, nada, minha filha, nada. Aí, olha só. Estou até deixando algo aqui. Menina, 50 mil seguidores. Tipo assim, todo dia. Tinha gente que vinha perguntar, Patrícia, qual é a empresa que você está comprando seguidores? Muita gente me perguntou isso. Perguntavam para ela, perguntavam para o Diogo, meu esposo. Mas qual que é? Qual é o Brasil? Seguidoresflash.com.br Mentira. E assim, eu fui de 5, de 8 mil, perdão, para 1 milhão em 3 meses. 3 meses. Engajamento altíssimo também. Em 3 meses. Mas aí, você acha que foi por conta do TikTok? Também. Porque no Insta, você começou a fazer conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não, eu sempre fiz conteúdo para o Insta. O que eu botava no TikTok, era o que eu botava no Instagram. Eu só salvava no Instagram e jogava lá. As caixinhas de pátia conselha, os negócios de tipo assim, ó. Na Bíblia tem um versículo que é, os que confiam no Senhor são como os montes de cião. Não se abala, mas permanece para sempre. Aí, eu sempre fiz conteúdo sobre autoestima. Aí, eu falava, gente, minha beleza hoje está igual os montes de cião. Não se abala, mas permanece para sempre. E isso foi pegando, entendeu? Foi pegando. E um monte de famoso fazia, dublava meus áudios. Isval Verde. E uma galera. Isso é demais, né? Uma galera dublou meus áudios. A Boca Rosa. Muita gente, muita gente. Eu ficava... A fama chegou. Amor. Tá, e quando foi que você viu que você estava... Você tinha chegado lá? Tipo assim, fala. Quando a Non Stop me procurou, cara. Ah, quando eles... Quando a Non Stop me procurou. E olha só, assim, como que Deus é surreal. Eu lembro que quando tudo começou, algumas agências me procuraram. E a gente não sabia nem quanto cobrar, sabe? Chegou a empresa. Quanto que a gente cobre para fazer um contrato aqui de um ano? Aí a gente, ai, dois reais. A gente não sabia. E o Diogo, ele sempre teve, né? Aquela cabeça de negócio e tal. A gente comprou um chip na banquinha. Fizemos um WhatsApp comercial. E começamos ali. Foi assim. Vocês dois sempre. É, nós dois. E eu lembro que o Diogo falou. Cara, tá difícil de lidar aqui. Porque é muita gente procurando as marcas. Enfim, empresários. Querendo que você faça a propaganda da empresa deles. Mas eu não vou deixar a sua assessoria na mão de ninguém. Eu só vou deixar na mão da Non Stop. E eu, quê? Tá maluco, Diogo? Non Stop é a empresa do Whindersson Nunes. Dá de quê? Tu acha que eles vão lá pra mim? Vindo lá de Caxias. Como assim? Ele falou que só se a Non Stop falasse com ele? Só se a Non Stop. Ele só largaria a minha assessoria na mão da Non Stop. Ah, ele já conhecia também. Conhecia. Porque outras empresas, outras agências me procuraram. E ele não queria deixar. Ele falou, eu só vou deixar na mão da Non Stop. Caraca! Gente, eu acho que foi uma semana depois. O Alex, sócio fundador da Non Stop, ligou pra gente de vídeo. Ah, não é possível. Sério. Gente, a palavra tem poder. Cara, muito, assim, muito. O Maurinho, que é, enfim, nosso amigão, nosso pai praticamente. Chegou e falou, cara, tem um amigo meu que eu conheci vocês. Aí o Diogo, quem é ele? Ah, Alex Monteiro, Diogo. Já conheci. O quê? Cara, chegou na ligação. Eu ficava assim, eu... Eu não tinha palavras. Porque eu não tava acreditando no que tava acontecendo. Sabe? E o Diogo... Não, pô. Conheço você. Você ganha. E quantos seguidores você tinha? Na época eu tinha 800 mil. Não tinha nem batido um milhão ainda. Então, dois meses depois do negócio do... Exatamente. E falou que a gente tem uma estratégia de carreira e eu... Sério? Sério. Conta mais pra mim. Também tenho. Tá. E aí ele marcou uma reunião com a gente presencial. E aí vocês vieram pra cá ou eles foram pra lá? Não. Ele foi lá pro Rio, encontrou a gente lá no aeroporto. E assim, quando eu vi, ele pessoalmente eu fiquei... Gente... E como que foi esse primeiro papo assim? Cara, por incrível que pareça, no nosso primeiro papo pelo celular, né? A gente não falou sobre nada de negócio. A gente só falou sobre Deus. Sobre propósito. Ele, cara, me conta qual é o seu propósito. Me fala sobre o que Deus tem feito na sua vida e tal. Porque ele também é cristão. E aí eu fui contando pra ele. Eu contei da promessa, né? Que Deus tinha me feito com oito anos de idade. E ele, poxa, que legal e tal. A gente só falou sobre isso. Só sobre Deus o tempo todo. Isso no telefone. Isso, é. No nosso primeiro contato. Já no segundo, nós já falamos sobre um pouco mais de negócio e tal.